A gente vai falando agora sobre o Restaurante Popular da UFMS, gente, porque foi inaugurado ontem, terça-feira, as obras de ampliação e reforma do Restaurante Popular da UFMS aqui de Três Lagoas. As obras de reforma e ampliação do Restaurante Popular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus 2, Três Lagoas, custaram cerca de um milhão e meio de reais. A inauguração da obra ocorreu na tarde desta segunda-feira, na presença do reitor da UFMS, Marcelo Turini. Esse restaurante, que é um espaço universitário, é uma grande conquista para os nossos estudantes, professores, técnicos, porque a universidade tem um público grande em Três Lagoas, uma comunidade universitária, e às vezes o deslocamento lá para o centro, para a região, os alunos com estágio, laboratório, perdiam muito tempo. Então, o objetivo sempre é tentar criar um clima de acolhimento universitário, e sempre as universidades buscam ter um RU, que é um espaço onde almoçam, onde jantam. A gente está muito feliz hoje com essa entrega, essa expansão. Já tínhamos um RU, mas ele era mais limitado, e agora esse espaço ficou maravilhoso, que é aberto não só para a nossa comunidade, é aberto para todo mundo de Três Lagoas, que pode vir almoçar aqui, é um espaço de acolhimento, uma qualidade de alimentação. Então, essa expansão teve um investimento de um milhão e meio de reais, e com certeza vai aí atender os nossos estudantes. O restaurante popular do campus da UFMS de Três Lagoas tem capacidade para mil refeições por dia, e os alunos que se enquadram na situação de vulnerabilidade social pagam apenas três reais por refeição, já aqueles alunos que não estão nesta situação pagam treze reais na refeição. Esse restaurante, na questão de enquadro e subvenção, a gente paga para os nossos estudantes. Então, três reais é o valor quando o nosso estudante está matriculado, fazendo um curso superior na universidade, e ele tem que ter o Cade Único. Então, o estudante que está apto com o Cade Único, ele paga três reais. Todos os outros, eles pagam o custo que é igual para o professor. Então, a comunidade pode vir almoçar aqui, ou jantar, pagando o custo da refeição, que é o valor cheio. Ainda durante a visita do reitor no campus de Três Lagoas, foi realizada também em cerimônia de entrega do selo de qualidade da OAB, recomendada ao curso de Direito. A OAB, ela faz uma avaliação a cada dois anos dos melhores cursos de Direito do Brasil. Então, são vários cursos de Direito, quase 2.500 cursos de Direito, universidades públicas e privadas. Recentemente, o curso de Medicina também recebeu nota máxima do Ministério da Educação. O curso de Medicina passou por uma comissão de avaliação, e a nota máxima é cinco, né? E nós cumprimos a nota máxima, cinco, e isso para nós é um orgulho muito grande. Estou acabando de voltar do Hospital Regional também. É a parceria grande que nós vamos, quando inaugurar, já começar em operação. A FMS vai estar junto com o Hospital Regional, para poder, com os alunos de enfermagem, alunos de medicina, tanto o Hospital Regional, quanto o Hospital Nacional Auxiliadora, que a gente tem essa parceria muito grande. Então, é o FMS aí juntando com os nossos estudantes, acadêmicos, professores, ajudando no atendimento da comunidade aqui da região de Três Lagos.